Coloca o capacete aqui lá, bem pedrada Vai! Em meu celular Eu tava em casa, me sondei em você O som de babada que você ouviu é só a TV A vida que eu mudei, e vi que você mudei Tão uma viagem que eu tava na canchonrada Você tá muito emocionada desde o que eu fui Batido, topa de uma pancarril E você que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz o que aquei Eu tenho o bicho, topa de uma pancarril Eu tenho o bicho, topa de uma pancarril E você que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz o que aquei Eu tenho o bicho, topa de uma pancarril Eu tenho o bicho, topa de uma pancarril Eu tava em casa, me sondei em você O som de babada que você ouviu é só a TV Eu tenho o bicho, topa de uma pancarril 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 E você que tava dormindo Vai mentindo, mas eu fiz o que aquei Eu tenho o bicho, topa de uma pancarril 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 Teu bem não faz, eu quero ouvir Eu quero ouvir Tu tá pata na porta da Katherine E se ele tá vendo linda Vai medindo mais é o início que acredida Eu quero ouvir Eu quero ouvir Tu tá pata na porta da Katherine E se ele tá vendo linda Vai medindo mais é o início que acredida Eu tenho um pátio, pátio, eu tenho um vídeo Eu tenho um pátio, pátio, eu tenho um vídeo